Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aproveitando a oportunidade hoje aqui que eu peguei um carro aqui pra instalar uma câmera de ré vou fazer um vídeo aí, passo a passo pra vocês como instalar a câmera de ré câmera de ré, o cliente que trouxe pra mim essa marca aqui, 7, da marca 7 ele trouxe ela sem o suporte de fixação não sei se ele perdeu a câmera aparentemente é nova, não foi usada mas ela tá sem o suporte de fixação que é aquela borboletinha, modelo borboleta e ela tem também aquele modelo que você fixa no para-choque ela tá sem os dois suportes no caso desse carro aqui, o cliente quer que coloque próxima placa ali do carro então eu teria que usar o suporte em borboleta que é esse suportinho aqui, você parafusa no carro e arranca essa cabecinha da câmera você tira essa ponteirinha aqui encaixa lá no suporte primeiro você parafusa o suporte no para-choque depois coloca isso aqui aí ela fica fixa lá no carro então eu vou ter que fazer uma adaptação vou aprender essa câmera lá tem que ser uma adaptação legalzinha que não fica muito feia aqui ó, a câmera tem a câmera com dois plugues ela vai vir com esse plugue aqui que é só um chicote pra você ligar o positivo e negativo só um chicote pra você ligar o positivo e negativo você vai puxar o positivo e negativo até aqui na câmera plugar aqui ó vai ligar nesse chicote plugou aqui no vermelho da câmera e ela vem com esse cabo aqui também ó cinco metros é o cabo de vídeo ele vem com dois plugs amarelos esse aqui já vem com o fio já pra mandar a alimentação do reverso ou seja, a energia vai entrar aqui e sair aqui nessa outra ponta alguns cabos não vem você tem que passar um fio à parte aí você passa um fio por fora mesmo aqui vai prendendo ele com a fita isolante junto com esse cabo de vídeo e puxa até lá atrás na sua luz de ré na lanterna do seu carro então eu vou passar esse fio aqui ele vai do rádio até lá no porta-malas lá na traseira onde eu vou instalar a câmera se caso o seu cabo não tiver esse fio você vai ter que passar mais um fio vai ter que passar um fio no lugar desse vermelho aqui se caso o seu cabo aí não tiver isso se você for usar um cabo qualquer de RCA também você vai ter que passar um fio fino desse aqui ó de 0,50mm pra acionar o reverso do módulo do rádio, do DVD tá? então eu vou passar ali e já mostro pra vocês pessoal ó então é o seguinte esse cabo aqui ó é o cabo da câmera é o cabo de vídeo que tá vindo lá do aparelho até aqui no plug da câmera pode ver eu passei o fio por dentro aqui vou parar aqui ó a câmera tá paradinha aqui vou fixar ela aqui ó embaixo do vou fixar ela meio do lado aqui não vou fixar no centro porque aqui o centro é o lugar que o pessoal põe a mão pra puxar a tampa do porta-malo então ela vai ficar um pouquinho do lado aqui então aqui tá saindo os fios da câmera esse plug amarelo é vídeo e o plug vermelho é de alimentação ele vem com esse chicotinho aqui pra você fazer a ligação e aqui ó vocês podem observar que tem mais dois fiozinhos aqui um branco e um vermelho que eu passei aqui o chicote que vem do rádio eu passei por aqui eu vim de lá do rádio passei aqui passei por essa borracha aqui ó tá vendo passei ele aqui por dentro do forro do teto olha eles lá ó passei por dentro dessa borracha vou encaixar ela de volta aqui passei aqui ó aí daqui eu vim por aqui até sair aqui ó até sair aqui um tá vindo lá do rádio esses dois aqui ó branco e vermelho ele tá descendo tá descendo aqui na coluna tá vindo até aqui ó vou fazer a ligação dele aqui no chicote da luz de ré tá então aqui ó esses dois fios que eu passei até a luz de ré que é um vermelho e um branco que o vermelho vai ser positivo e o branco negativo eu vou ligar o vermelhinho que tá vindo lá da frente no positivo e vou ligar também o vermelhinho da câmera que tá vindo da câmera aqui ó no positivo certo? aí o que acontece eu vou ligar esse vermelho aqui no sinal da ré toda vez que eu engatar a ré ele vai mandar 12 volts no positivo aqui da câmera e vai mandar 12 volts nesse vermelhinho que tá indo lá no rádio beleza? vou fazer a ligação aqui já mostro pra vocês galera aqui ó o que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que ligar a chave do carro engatar a ré com tudo desligado lanterna, farol, tudo desligado só vai acender a luz de ré tá aí com o multímetro pode ver que coloquei uma ponta aqui ó na lata do carro a ponta preta aqui do multímetro lá do carro e a ponta vermelha eu espetei ali ó tem a tomada aqui da ré o único fio que deu 12 volts foi o fio branco com listra verde aí se eu desengatar a ré lá ó dê uma olhada tá marcando 11 e pouco tá baixa a voltagem mas é porque a bateria tá meio fraca desse carro é que ficou muito tempo o carro ficou muito tempo parado então ela não tá bem carregada se eu tirar ele aqui ó ó lá zerou o único fio que tá dando voltagem 12 volts com a ré engatada é o fio branco com listra verde então eu vou ligar esse vermelho aqui que eu puxei da câmera e do rádio nesse vermelho tá ligado o fio da câmera e o fio do rádio que tá vindo lá do DVD eu vou ligar no verde com lista branca quer dizer no branco com lista verde que é o positivo da lanterna de ré e o branco aqui ó é o negativo da câmera eu vou ligar no preto que é o negativo bom galerinha aqui ó como eu já tinha dito eu liguei o fio vermelho que vem do rádio que vai lá vai lá no DVD e o fio vermelho da câmera eu liguei nesse fiozinho vermelho aqui e o negativo da câmera eu liguei no fiozinho branco ou seja ele tá vindo aqui ó no chicote da luz de ré já liguei aqui ó pode ver que até estainha o fiozinho pra não ter mau contato não isolei ainda mas eu vou isolar daqui a pouco tá então os dois positivos que é o que tá vindo lá que tá indo lá pro rádio fio vermelho que tá indo pro rádio pro DVD né no caso fio vermelho que tá indo pro DVD e o fio preto e o fio branco aqui ó é o negativo da câmera o fio vermelho do DVD e o positivo da câmera tá ligado no positivo da luz de ré toda vez que você engatar a ré vai vir 12 volts nesse fio aqui ele vai mandar a energia pra ligar a câmera já vai ligar a câmera e vai mandar os 12 volts lá no DVD pra acionar a função reversa que é a função da câmera então toda vez que você ligar a luz de ré vai vir 12 volts nesse fio aí vai mandar lá no seu aparelho e vai mandar na câmera já vai acionar a câmera e aqui tá o 12 o negativo direto da câmera que é pra alimentar também beleza agora eu vou mostrar no rádio lá pra vocês então ó o fio vermelho o cabo da câmera ó que eu passei que tá indo lá atrás no carro esse fio aqui tá indo lá na câmera ele vai ser plugado aqui ó nesse plug marrom no caso aqui eu tô usando um aqui é um double-udim da Piner que é um double-udim da Piner então você não vai plugar no amarelo no cabo de vídeo você vai plugar nesse marrom aqui ó que tá embaixo tá eu já apanhei muito uma vez eu peguei um DVD desse aqui como a maioria dos DVDs o plug da câmera amarelo eu tava tentando fazer a ligação do plug amarelo caçando o jeito na configuração do rádio pra inverter isso aí mas na verdade é o plug marrom nos DVD da Piner é plug marrom tá os DVD alguns DVD retrátil e o double-udim da Piner é o plug marrom e o fio vermelho que tá indo lá na luz de ré do carro ele vai por dentro do cabo tá pessoal vocês não tão vendo porque ele vai por dentro aqui ó ele vai ao sinal de vídeo e esse fiozinho positivo ele vai junto aqui ó então vocês não tão vendo esse fio que vai ligado lá na luz de ré do seu carro ele vai ser ligado aqui ó nesse fiozinho roxo com branco aqui ó roxo com listra branca aqui tá escrito reverse tá escrito reverse gear sinal input ou seja toda vez que você engatar a ré lá ele vai mandar 12 volts nesse fiozinho vai entrar aqui no seu aparelho e o DVD vai reconhecer que tá entrando em modo de câmera aí o carro tá no ligado né a chave do carro tá no ligado você engatou a ré ó já aparece a imagem que a imagem tá apontando pra cima lá deixa eu mudar lá tá vendo ó vou desengatar a ré ele desligou mesmo o aparelho estando desligado ó engatei a ré ele aciona tá se caso ele não funcionar já de primeira você vai ter que vocês vão ter que vir aqui ó configurações vai descer até chegar aqui ó tá vendo vamos colocar no configurações na chavinha aqui aí vocês vão descer até chegar aqui ó configuração da câmera vai clicar tá vendo se ele tiver terra e você ligar no positivo da luz de ré ele não vai funcionar tá então você vai ter que deixar aqui ó bateria e nesse aparelho aqui você vai ter que deixar aqui a entrada da câmera traseira on ligada certo senão ela não vai funcionar você vai ter que vir aqui e acionar a configuração a maioria dos aparelhos aí quando você acaba de instalar ele vem essa opção aqui desligada bateria desligada você tem que vir colocar bateria esse aparelho só tem a opção de terra e bateria não tem a opção desligada então você vai ter que vir aqui polaridade da câmera por bateria ou 12 volts pra funcionar beleza então é isso galera tá vendo é bem simples agora eu só vou dar uma ajeitada aqui pra encaixar o rádio novamente no lugar espero que tenham gostado do vídeo aí se gostou deixa aquele like pra dar uma força valeu abraço e aí e aí